Música Quero agradecer demais a sua audiência que acompanha até agora esse Brasil Urgente para Campinas e região. Está chegando o Datenão para todo o Brasil. Deixa eu ver o Dateno, olha, falando do aposentado que atirou na vizinha e que foi parar na cadeia. A vizinha está internada em estado grave o Datenão para todo o Brasil. Amanhã tem futebol, na quarta-feira a gente está de volta, hein? Muito obrigado pela sua audiência. Tchau! Música Música